O efetivo vai se juntar à equipe aérea da corporação que embarcou na semana passada para o estado gaúcho com quatro policiais civis em um helicóptero e mais um agente de apoio por terra. A nossa missão a princípio lá é reforçar os trabalhos e as ações de segurança pública, mas independentemente do que, qual seja a nossa finalidade, nós estamos indo lá para cumprir qualquer tipo de missão e auxiliar em tudo o que o estado do Rio Grande do Sul precisar. Inicialmente eles estão indo lá para cumprir, apoiar as ações de segurança pública, mas a gente está indo lá sem escolher missão. Então a gente está indo lá para ajudar em tudo o que for preciso, seja ações de segurança pública e seja qualquer outra demanda que o estado do Rio Grande do Sul precise, e a Polícia Civil vai estar pronta lá para apoiar e disposta e não vai medir esforços para ajudar. A equipe enviada agora pela Polícia Civil vai permanecer 15 dias no Rio Grande do Sul, sendo substituída na sequência por outra equipe. Foram enviados policiais de diversas divisões, como o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, do Centro de Operações Policiais Especiais, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Delegacia de Furtos e Roubos, entre outras. Os policiais se deslocaram em oito viaturas, levando dois botes para ajudar no patrulhamento das cidades atingidas pelas enchentes. Em primeiro momento foram os bombeiros militares para lá, já foram rendidos. No segundo momento foram tropas especiais do Batalhão de Choque, Batalhão de Rony e Batalhão de Operações Especiais. E agora nós estamos enviando a Polícia Civil para lá. Então são mais de 100 homens que estão à disposição, 3 aeronaves, 3 helicópteros, mais de 10 barcos à disposição também. Como disse o diretor-geral da Polícia Civil, eles estão indo lá para realizar as atividades de bombeiro militar e de polícia, mas independente de qualquer situação, em primeiro momento para ajudar o pessoal que está na região. Fomos demandados pelo Rio Grande do Sul, estão tendo problemas de ordem de segurança pública agora, que é questão de saque, de roubo, de estupro, de violência doméstica. O nosso pessoal está indo para lá também para garantir a segurança dessas pessoas. E a campanha SOS Rio Grande do Sul segue até o dia 22 de maio. Em pouco mais de uma semana foram arrecadadas mais de 3 mil toneladas de donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul, entre as doações, alimentos, água potável, roupas e produtos de higiene e limpeza.